Música Ó, cabelo mó feio Com o boné aqui só pra disfarçar mesmo Tá beleza Bom galera Estou aqui de volta Né Para falar algo aqui Que sério Eu vi essa notícia assim do nada Eu tava mexendo no Google Aí eu vi a tal notícia Que talvez Nesse Eu não sei, eu não sei Porque estão falando Que nesse próximo jogo Que vai ter do Dragon Ball Que se você não sabe O nome do jogo que vai sair É Dragon Ball Z Kakarote Ou Kakaroto Sei lá, Kakaroto É do Goku Né Adulto Né Esses dois personagens Serão jogáveis Nesse Nesse jogo Né Sério Eu acho que esse jogo Vai ser um dos melhores Jogos de De Dragon Ball de todos Assim Porque né Os gráficos estão Uma beleza Estão uma belezura Os gráficos Também vai ter uma pegada Bem diferente dos outros jogos Né Porque Dragon Ball Dragon Ball Assim os jogos Sempre foram focados Na luta Assim sabe Tipo Tem Kaish 3 Tem Kaish 3 É só luta Né Só no modo história Que tem uma Historinha lá Mas nem o Kitsini Tem direito Né É Aí Esse jogo Vai ser de RPG Que fala Né É Eu sei que Você vai ficar Andando Pelo É Pelo mapa Assim Fazendo Missões Né E assim Tá assim Dragon Ball Zé Kakarot Vedito E Gohan Adulto Serão jogáveis Kit Bu Será um Um dos bosses Que Vai Enfrentar Bom Esse Negócio Do Majin Bu Né Tá aqui Do Kid Bu Já era Bem provável Já era bem lógico Que ia ter Kid Bu Que ele já tava falando Que ia ter o Majin Bu Então Né Se tem o Majin Bu Tem que ter o Kid Bu Né E aí Fala Aqui Né Duas Duas novas Personagens Eu tô Falar novas Porque personagens É É Um nome Pera aí Um nome É uma palavra Feminina Aí tem que falar Novas Duas novas Personagens Jogáveis Foram Confirmadas Para Dragon Ball Z Kakarot A mais recente Edição Da revista Jump Jump Revista Jump Revelou Que Vedito A fusão Entre Son Goku E Vedita Com os Brinko Potara E Gohan Adulto Serão ambas Personagens Jogáveis No RPG É RPG mesmo De Ação E Aventura Em Desenvolvimento Na Cyber Connect 2 Né E Agora fala assim Aqui É A revista também Detalha Que o momento Em que o Gohan Adulto Liberta A Z-Sword Que eu acho que é Eu acho que é Aquela espada Que ele tem A Z-Sword Eu não sei se 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 é essa Né Mas sei lá Mas A revista também Detalha que o momento Que o Gohan Adulto Liberta A Z-Sword Será Recriado No jogo E que Kid Bull Será um dos bosses Que vai enfrentar Infelizmente Ainda não existem Imagens Nem trailers Para partilhar Desses momentos Dragon Ball Z Kakarot Será lançado A 17 de janeiro De 2020 Para PC PS4 E Xbox One Então é isso Galera É Foi revelado Mais Dois personagens Né Porque É Dois personagens Um personagem E uma fusão Né Que é Gohan E Vegeta Né Assim Eu não sei Se eu vou Jogar esse jogo Né Porque Eu não sei Se eu vou ter O PS4 Não sei Se eu vou poder Jogar Na casa De De alguém Sei lá É Mas Né O jogo Vai vir no ano Que vem E é isso Mano O jogo Tá aparecendo Que vai ser Bem Legal Mano Eu vou ver Vídeo no YouTube Também Porque né Pra quem não pode jogar Vamos ver aí Os caras jogando Mas é isso Galera Deixa um like O link O site Onde eu vi Essa notícia Eu vou deixar aqui Nos comentários Tá Pra Pra vocês verem Né Lá Mais detalhes E é isso Né Tchau Se inscrevam Por favor E oh yeah